Tem alguém aí? Tem alguém aí? Socorro! Socorro! Ai, isso que eu tô fazendo aqui? A sua irmã que me trancou aqui dentro. Quer dizer que foi você mesma que trancou a porta do depósito. Aham. Na troca de que você fez isso? Ô, Pilar, ela já explicou que seu pai volta e meia, mano, essa coitada fechou a porta do depósito por causa dessa mania de economia que ele tem. O que foi isso? Eu tô jogando. Você não sabia que dava pra jogar no computador? Linda, é muito bom. Muito divertido. Tem cada joguinho um tão diferente do outro. O que tem em você, Jonas? Você tá assim, tão nervosa. Quando eu te disser o que eu tenho pra te contar, você também vai ficar nervoso. Ué. Jonas, o Fábio tá na enfermaria do colega. Aqui? O Diego viu que o Binho, né, ia ser pego em cheio, saiu correndo e salvou, rapaz. Mas eles não viviam as tuas? Solidariedade, né, Marcelo? Solidariedade aos motoristas loucos, né? Isso sim. E pelo que eu soube, esse aí também não presteu socorro, não, viu? Que canalha! Tu tem que ser denunciado. Não, o meu eu denunciei, né? Assim que eu cheguei aqui, eu denunciei. Porque eu marquei a placa dele. Será que alguém anotou a placa do sujeito que fez a mesma coisa com o Binho? É, já... Já isso eu não sei, né, Marcelo? Ué, mas o carro não tinha quebrado? O que eu soube é que o carro preto veio lá todo aqui. Peraí, gente, peraí, peraí, peraí. Olha só, acompanha meu raciocínio. Carro preto, vidro preto, vindo com tudo aqui, justamente aqui perto do colégio. Será que é o mesmo carro que quase me atropelou? Meu irmão vai adorar essa coincidência. Droga, droga! Tudo bem, Lúcia? Imagina que o meu celular descarregou. Chato, né? Chato. Chato, sim. Só que você não vai precisar de celular nenhum agora. Não? A gente tem terapia. Você esqueceu? É que eu queria carregar o... A gente carrega durante a sua sessão, não se preocupe. Acontece que o carregador... Não, não, não. Olha, o modelo do seu celular é compatível com o meu carregador. Agora vamos, vamos, que a Leila já me deu a maior branca por causa desse nosso atraso. Vem! Mas como pode uma coisa dessas? Acontece que aqui perto não tem hospital, Jonas. Realmente não tem. É, foi por causa disso que os meninos resolveram trazer ele pra cá. Eles só estavam querendo ajudar o Fábio, Jonas. Ele se machucou? É. Machucou, sim. Meu Deus. Ele tá bem? Na medida do possível. E como foi isso? Como foi que ele se machucou? Um carro desgovernado quase pega ele em cheio na rua. Não brinca? Foi atropelamento, né? Pior que foi. Disseram que o motorista tava bêbado e ainda fugiu do local. Se não fosse o Diego, Jonas, ele... Que absurdo! Jonas, os meninos só fizeram isso porque eles não tiveram uma escolha. É esse trânsito, Leila. Tá cada dia mais caótico. Hein? O trânsito, as pessoas hoje estão enlouquecendo, né? Surtando. Em vez de aproveitar a vida, ficam atropelando os outros. Peraí, Jonas, deixa eu ver se eu entendi bem. Você não ficou chateado porque os meninos trouxeram o Fábio pra cá? E por que eu zangaria com isso? Jonas, você expulsou o Fábio... Não, Leila, por favor, né? Vira a página. A vida é curta. Oi? O Fábio precisa se recuperar. E um trauma desses não dá pra recuperar assim, né? De uma hora pra outra. Tô chocado. É, eu também. A violência sempre choca. Ah, sim. Você pode dar um aviso pra esse rapaz? Aviso? É. Diga a ele. Que esta noite ele pode ficar aqui. Você é louca, né, Bia? Você é ciúme de mim por causa daquele moleque aí? Isso. Vem cá, quem é a moleque aqui? Você. Toma. Ah, garota que parece que vou ter ciúme de um pirralho desse. Ô, Bia, não tem nenhum pirralho aqui, tá? Ah, não, não. É, gente. Moleque, você só se ferra. Cala a boca, Lucas. Quer saber? Tem coisa muito melhor pra gente paquerar nesse colégio. Ah, eu não tô afim de paquerar ninguém. É, nem eu. É o problema de vocês. Sabia que você é muito gatinho? Ah. Como é que é o projetinho de gente? O Fábio foi liberado da enfermaria. Pra onde ele vai? Pro quarto dele. Calma aí, na boa. Vou ficar no mesmo quarto que o Miguel. Não rola. Acho natural. O senhor acha? Afinal, o Miguel é o pai do filho da sua ex-namorada, né? Que, por acaso, é a minha filha? E que solução a gente dá? Pô, eu preferia ficar no quarto dos rebeldes. Impossível, né, Fábio? Lá já tem três alunos. Por que não? Como é que é? O Binho. O Binho? Não é assim que todo mundo se refere ao rapaz? O senhor nunca me chama de Binho? As coisas mudam. O Binho pode sim ir pro quarto do Diego. Pode? Não foi... Não foi o Diego que salvou o Binho? Então. Bem, vocês estamos entendidos? Pronto. O que você vai fazer? Eu vou correndo pelo jardim. Como é que é? Exercício laboral. A gente tem que curtir a vida, Leila. Curtir? Mas eu andei pensando. E se eu tivesse um cachorrinho, hein? Cachorrinho? É. E se é tão bom brincar com ele... Quando eu era esse pequeno, eu tive um. Ele se chamava... E aí, amor? Matou quem tava te matando? Ah, isso é velho. Na época da minha avó. Sei lá, a taravó. Mas não liga pra esse bobo, não. Ah, isso aqui tá uma delícia. Meu beijo? Também. Polícia, eu só vou repetir. Você quer beijo também? Tá comida, meu filho. O moleque é uma draga, Nadia. Nossa, é um buraco sem fundo. Isso eu sei. O moleque é magro de ruim. Eu nem acredito que eu tô comendo. Ajudar os outros também dá fome. Mas é. E ajudar o crápulo do Guinho, dá o dobro de fome. Eu tô vendo isso também. Pra saber, eu vou repetir. Eu nem termino, não? Mas eu vou repetir. Ó, e o meu super-herói do dia precisa se alimentar direitinho. Nossa, mas esse casal tá uma melação. Tá com inveja? Morrendo, ó. É, eu me molho também, o que foi? O que foi? Você é mini estrago, garoto. Isso sim. Você fica na sua que você não tinha nada que te ajudar do Guinho. Ah, tá bom. Sério. Será que a Pilar já sabe que ele tá aqui no colégio? É. Do que você tá falando, Guinho? Tá aqui no colégio? Você me chamou de quê? Além de abusada, é surda. Eu só escuto o que me interessa. E é agora? Ô, menina esquisita, você se comporta porque eu ainda sou da opinião de que criança malcriada se trata com os bons tapas, tá? Você não é nem louca de me bater. É melhor morrer, não se mexer. Isso não vai dar certo. Chuquinha. Primeiro, chuquinha. Escuta, ela não sabe o que ela tá falando. Ela nem te conhece. Alguém te chamou na conversa, mulher? Não fala assim com ele. Eu sou pirralha. Segue teu rumo. Vaza daqui. O que você pensa que é? Seu pior pesadelo. Vai sonhando. Querida, você não sabe com quem você tá se metendo. Agora anda, vaza daqui antes que o caldo entorne pro seu lado. Será que agora a Maria dá uns tapas nela, hein? Eu não duvido nada. É, Aline, né? Isso mesmo. Por que você não vai embora daqui? Você quer que eu vá? Quer sim. Não tô falando com você. Eu quero sim. Vamos evitar um banho de sangue que pode rolar aqui, tá? Te passo o meu telefone. Minha dosada! Maria, é só uma criança, vai. Você não dá corda. Ai, você não é o Raul? Quer dizer que eu já tô ficando famoso assim? Claro, pô. Eu sou o Bernardo, saquarema. Conheço seu irmão há um mau tempão. Putz, é verdade. Eu tinha esquecido, mas o Pedro me falou que um brother lá de saquarema tava estudando aqui também. Pois é. Gente, agora sim essa Aline fez sentido. Ó. Dá uma olhada só nesse Bernardo ali, ó. Esse aí? Realmente. A Aline tem toda razão. Tem muita coisa melhor pra paquerar aqui nesse colégio, viu? E... Vem cá. Você vai estudar aqui até o final do ano? Ué? É claro que eu não vou, cara. É, eu acho que eu realmente não sabia de nada ainda. Mara, onde você se meteu aí? É uma longa história, Alice. Não, a gente tá com tempo pra ouvir pra te falar. Não, antes eu quero saber essa é a história do Binho aqui no colégio. O que é isso? Ele tá aqui no colégio. Como assim aqui no colégio? O Binho quase sofreu um acidente. Quê? Relaxa, Pilar, ele tá bem. Até melhor do que devia. Tomás, pelo amor de Deus. Ele tá ou não tá bem, cara? Ele se machucou um pouco. Como assim se machucou? Foi o que aconteceu, gente. Ele quase foi atropelado. É um motorista bêbado na Cierta. O cara fugiu sem prestar socorro. É, mas o Diego salvou o Binho. E os meninos ajudaram a trazer ele de volta pro colégio. Eu soube pro testo. Que fique claro isso. E onde é que ele tá? Eu preciso falar com ele. Desculpa, Miguel, é que eu preciso muito falar com ele. Não, precisa, precisa, desculpa. Vai lá falar com ele, acho que você deve ir. Onde é que ele tá, gente? Então a gente deixou ele na enfermaria. Tá, eu vou lá. Tô sendo muito legal com ela, Miguel. Eu só quero a melhor pra Pilar. Deu sorte dessa vez, hein? Sorte? Olha o meu estado. Eu quis dizer sorte com o Jonas. O que que deu nele? Eu ainda não sei. Acho que seu avô amoleceu o coração dele. Minho. Pilar. Meu pai sabe que ele tá aqui, Leila? Sabe. E deixou ele ficar. Pelo menos até amanhã. Sério isso? Aproveita enquanto o humor do Jonas tá bom. Eu vou deixar vocês dois sozinhos. Acho que vocês têm muito pra conversar. Com licença. Só quero o que é meu Ir mais além do que eu sou Com o mundo contra nós Podemos ir mais longe Rebelde Chegou a minha vez O que sou Ninguém vai mudar É sempre assim que deve ser Meu coração vai ser Rebelde para sempre É que aquele traxe ainda consegue causar de vítima pra Pilar E dentro do colégio, como é que o Jonas? O Jonas deixa ele ficar Calmo Porque você tem mesmo certeza que o Pingo disse que achava que o carro que quase atropelou ele era o mesmo que provocou o acidente com o Fábio? Tenho, pelo menos foi o que ouviu o Pingo dizer Ok, o Pingo não é confiável Por outro lado, o cara que ia fazer o serviço me garantiu que o carro tinha quebrado Pode ser uma coincidência, então Uma coincidência muito boa pra gente, não? Claro Porque o Fábio com certeza vai querer me acusar E aí, mais uma vez Ele vai sair como um grande mentiroso Exatamente Problema É a Pilar Essa hora o Fábio deve estar fazendo de tudo pra convencê-la a voltar pra ele Por que você tem medo, Miguel? Ô, Lúcia, a Pilar É meu grande trunfo aqui, é meu álibi Enquanto todo mundo aqui acreditar que ela tá comigo Eu fico parecendo inofensivo E aí fica mais fácil jogar Por isso que eu não posso perder a Pilar pro Bingo O que a gente faz Eu vou pensar com calma Mas arrumar uma cópia da chave do porão virou tarefa pra ontem Tem que roubar a chave da Lely enquanto estiver lá na sessão de terapia com a Tatiana Ela não acontece lá na sala do Jonas? Quase sempre Só que eu já tive a minha sessão com a Tatiana hoje Isso é ruim? Não, não, mas não tem problema Eu invento que lembrei de uma coisa muito importante da minha infância Essas bobagens todas E aí ela me leva direto pra sala do Jonas Muito bom Então você tem que fazer a Tatiana sair de lá pra procurar a chave Só mais uma coisa A Pilar desconfia que eu tranquei ela naquele lugar? Já dei um jeito nisso Eu paguei a faxineira pra contar uma mentira Eu passei na enfermaria e eles me falaram que você tinha vindo pra cá Ah, eles me liberaram Que acidente foi esse? Tentaram me atropelar É, o Diego disse que foi um motorista bêbado, né? É, né? Isso é o que ele acha Pra mim isso é coisa do Miguel Vai começar? Porque se for assim eu prefiro ir embora Não, 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 vai, por favor Tá bom, eu fico Você tá bem? Não, eu não tô conseguindo andar direito, mas... Eu vou sobreviver O que você ainda quer de mim, Binho? A verdade, Pilar Fala, o cara que só sabe mentir, jogar, manipular Não, isso é coisa do Miguel, seu amiguinho Vai acusar o Miguel de novo? Você não conhece esse cara como eu, Pilar Não vai falar mal do Miguel Ele tá sendo um fofo comigo, um amigo do jeito que você nunca foi É assim que ele joga Assumindo um filho que é seu? Depois que você pulou fora? Ok, eu errei, eu sei disso Fala alguma novidade Só que eu me arrependi Eu não acredito mais em você Por que o Miguel tá te manipulando? Porque você... Escuta aqui Você queria encontrar comigo pra falar do Miguel, é isso mesmo? Não, claro que não, né? Então era pra quê? Eu gosto de você, Pilar Você já disse isso antes E sabe o que é mais engraçado? Eu sempre me ferro depois que você fala isso Me dá um crédito, vai Eu não mereço mais nada de mim, não, Binho Tá, pode ser Talvez eu não mereça mesmo Só que esse filho é meu Não é do Miguel E eu não te purei da escada Você sabe disso Mas ameaçou empurrar Eu tava com ódio De mim? O que foi que eu te fiz? Ódio e medo de te perder pra aquele idiota Esse cara não presta, Pilar Escuta o que eu tô te falando E você presta Você é melhor que ele Eu sou Eu te amo Enquanto ele tá só querendo ser pra mim Ele tá assumindo um filho que você renegou Isso só enquanto for conveniente pra ele, Pilar A gente tá novamente falando do Miguel Eu não vou mais perder meu tempo com você Não, 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 não vai ainda Escuta aqui de uma vez por todas, Binho O que é que você tem contra o Miguel? O que foi que aconteceu no passado aí com vocês dois? Me fala Entendi Se eu não quer falar Porque deve ter aprontado uma das suas, né? Elogio E tu uma das bem grandes Eu vou embora Que, aliás, eu não sei nem o que eu vim fazer aqui O Miguel é muito mais homem que você Ei, dia longo, hein? É, e mais tarde o temporão E adivinha quem vai namorar lá? Ai, tô tão feliz Por quê? Porque o Diego salvou o Binho Ai, não, coisa chata Ai, já sei por que você tá feliz Você vai fazer 18 aninhos Olha, me irrita que eu não te convido pra minha festa Você não faria isso Me provoca A gente mora na mesma casa Meninas Eu já comecei a pensar no meu figurino, tá? Sai a rodada Não, eu tava pensando em uma calça alta, assim, justa Ah, você é das minhas Peraí, peraí, peraí Vocês não vão de vestido? Sim, ela vai chorar Bebezinha Roberta, eu não tô nem aí pra vocês, tá? Eu só quero saber Do super presente que o meu super namorado vai me dar, né? Amor Não adianta me elogiar, não Que eu não vou te contar o que que é Pedro! É, surpresa, eu te falei isso, amor Pedro! Ai, deixa ele, coisa chata Ah, você não é curiosa, não Amor, eu sou curiosa? Nem um pouco E a Pilar e o Binho, hein? Eles vão na festa também? Não, Tomás Eu só tô curiosa pra saber o que que eles tão conversando Ah, isso eu também tinha curiosidade pra saber Você não tinha o direito de estar me beijando Você gostou que eu sei Eu vou embora que eu não tenho mais nada pra fazer aqui, minha Eu sei que nada do que eu falar vai limpar minha barra, Pilar É verdade, é por isso que não faz mais sentido eu ficar aqui Só que no meio de tanta mentira Tanto jogo, tanta burrice e maldade minha A única coisa que existe de verdade É o amor que eu sinto por você Eu sei Eu sei que eu nunca soube o que é amar Agora eu sei, eu nunca entendi o que era isso Sei lá, pensar numa pessoa o tempo todo Queria tá perto, junto Curtir as coisas mais bobas só porque ela tá do seu lado Só porque você tá do meu lado Tenho muita saudade da época que a gente tava junto Foi a época mais feliz da minha vida Eu sei que a culpa é minha disso tudo ter acabado É o que eu sei fazer Destruir tudo que tá perto de mim Eu não consegui evitar, entendeu? Me desculpa Mas agora vai ser diferente Eu não quero mais ser esse cara Não quero mais isso, Pilar Quero nós dois juntos De novo Tô preocupado com a Pilar A gente também A gente tá preocupado com a Pilar? A gente tá preocupado com a Pilar Para de explicar, Tomás Pô, cara, o Fábio faz mal Ela e ela tá grávida É, só que ele é o pai do filho dela Ela mesma já disse isso O filho que ele não quis assumir Ele disse que você tem culpa No quadro do atropelamento dele Vocês acreditam em alguma coisa que ele fala? Galera, aquilo foi só um acidente Ah, não teve nada de armada Eu tava lá O motorista tava bíbado E agora ele vai se fazer de vítima Pra conquistar a Pilar Você tá gostando mesmo dela, né? Ah, eu tô Só que pelo visto ela ainda não esqueceu o Binho, né? Você acha isso bom? Não, não, não A gente não acha nada Mas a gente só tá constatando um fato É, eu sei Eu vou lutar pelo amor da Pilar Ah, diga o Miguel Ah, que foi? Ele foi se apaixonar justo pela Pilar Que ainda gosta daquele traste do Binho Melhor do que ele tá apaixonado por você, né? Ou você tá com saudade daquela época? Eu, hein? Credo, Pedro Eu tô com dó do menino Ah, gente Vamos combinar que dessa vez O Miguel se meteu numa roubada Eu já sofri demais por você, Binho Eu sei E é por isso que eu quero virar essa página na minha vida Vem cá Por que você não foi ao encontro? Eu me tranquei no depósito sem querer Como é que é? É, é isso que você ouviu mesmo Não, não, não Como é que você se trancou sem querer no depósito? Eu entrei lá e quando eu fui ver A porta tinha se fechado atrás de mim Não é, cara Que isso foi a maçã daquele babaca do Miguel, né? Ele tava nunca... Ele me deu força pra eu te ver se eu quisesse Coisa repetitiva E depois foi a faxineira burra do colégio Que fechou a porta sem querer E o que você foi fazer no depósito? Eu recebi um e-mail dizendo que você tava lá E queria falar comigo E você tem alguma dúvida que foi a maçã do Miguel? Pode ter sido um trote de um palhaço daqui do colégio Mas querendo me zoar Ou a maluca da irmã dele É, que tá do lado dele de novo Olha que chega Acabou Se é pra falar mal do Miguel Esse papo acaba aqui Pilar Nem devia ter vindo aqui Filhados? Oi Tá tudo bem? Não, mas já vai ficar A conversa foi longa É Inútil Você aprontou muito, Fábio E agora eu tô pagando É isso que você ia dizer? Toda ação tem uma reação Todo ato tem a sua consequência Tô vendo isso agora Antes tarde do que nunca A sessão sermão terminou? Eu não tava te dando um sermão, Fábio Apesar de tudo, eu gosto de você Errado Ninguém gosta de mim A Pilar gostava E eu estraguei tudo O que você pretende fazer agora? Me enfiar num buraco, pode ser? Quer que eu chame um táxi pra você? Quer ir embora? Ou prefere dormir mesmo no colégio Como o Jonas sugeriu? Não, eu durmo aqui essa noite Ok Oi, Leila Oi Você gosta de apelar, não gosta? Claro que eu gosto, Fábio Que pergunta é essa? Então fica de olho no Miguel No Miguel Ele não presta Ele tá usando a Pilar O Miguel tem sido um cavaleiro, Fábio É tudo fingimento, Leila Eu tenho certeza que foi ele Que mandou aquele carro me atropelar Ai, ok, ok, Fábio Você não acredita em mim, né? Bom, vamos ser práticos Claro Eu preciso da sala agora Você quer ajuda pra sair daqui? Ô, o meu joelho ainda tá... Tá doendo bastante Ok Eu vou pedir Silene Eu preciso de você e do Pingo Aqui na minha sala agora Serginho Ai, fraga Você pode me ajudar Naquele dever que a Cris passou? Não Por favor, Serginho Por favor Vai ficar implorando agora? Não, só que... Procura no seu livro de geografia E não mexe minha paciência Só de te olhar... Olha a discriminação racial, Serginho Mas eu nem falei nada, seus malos Mas ia falar com certeza Deixa, gente Eu só tava... Militando, pra variar Ele só tava nervoso, né? Viu essa? Vi, tô de queixo caído O cara maltrata, maltrata E ela continua sendo boazinha com ele Como é que pode? Eu acho que ela gosta dele Nossa, ela gosta de sofrer Sofrer por amor, né? Você quer dizer E desde quando você entende disso? Desde sempre, ué E vambora que a aula do Marcelo já vai começar Ah, isso sim que é sofrimento Nosso plano Tudo ia ser muito diferente É, mas acidentes de percurso acontecem, Nina Pô, mas um atrás do outro Parecia até que a gente tava na praia, sabe? Não Tipo assim, quando a gente tá lá no fundão Aí vem um monte de onda, assim Uma atrás da outra Não dá nem tempo de respirar Sério? Vai me dizer que você nunca foi pra praia Você nunca entrou no mar? Se eu entrei, eu não me lembro Mas, ó Não precisa mudar de assunto, não, Arthurzinho Eu sei guardar segredo Sério? Super A gente tem muita, hein? Tem Mas como é que a gente faz agora? Colocamos a carta na... Na cantina Claro Mas será que lá vai ser mais fácil? Ih, mil vezes Enrolar o pinguamolinho Jura? Uhum Ele se amarra, ó Em balinha de hortelã Então tá fechado Depois da aula A gente segue com a nossa missão Falou, parceira Valeu Como você é pesado, rapaz Gente, eu não sei o que você é mais Vem cá, você tá me provocando, é? Eu tô te ajudando, é assim que você me trata? Ih, você começou, viu? Anda, bem, manda Não fala, não, meu Anda Agradeço ao doutor Jonas Me vai te dar essa colher de chá Fica quietinho, vai, vai Oh Não é verdade que o Fábio vai dormir aqui, né? Vai Mas o doutor Jonas concordou com isso? A ideia foi dele, Silene Como é que é? Jonas tá meio diferente, mas isso não importa Não, não, é claro que importa É assim, eu aproveito e posso pedir um momento Não é hora pra piada, Silene Eu tô falando sério Samos rebeldes pra mim? Só os meninos Eu preciso ter uma conversa com o Pedro, o Diego e o Tomás Ok, pra já Filho! Filho! Tchau, amor. Miguel. Você ainda gosta dele, claro. Gosto. Mas eu não gosto de gostar, né? A conversa foi difícil, pelo jeito. Muito. Tá doendo bem aqui, assim. Tá doendo. Oh, meu Deus. Droga. Parece que essa eu já perdi. Isso é muita injustiça. Nessas horas eu queria ser mais velho. Aí elas iam se interessar. Eu podia ter nascido um pouquinho antes também. O jeito agora é chegar numa das crianças. Podia ser uma piada. Mas é uma tragédia. A parada tá ficando complicada. Muito complicada. E agora? O que eu vou fazer pra conquistar a Mariana? Pera aí. Você tá afim da Mariana? Como se você não tivesse afim da Lini. Ué, mas isso não é novidade pra ninguém. E a gente vai ficar parado aqui? Eu não vejo outra solução. Você tá maluco? Deixar aquelas garotas se derreterem pros moleques do terceiro ano? Você quer que eu faça o quê? Entre numa máquina do tempo? Não, seu idiota. A gente tem que ir lá e lutar por elas. Hã? Ô, meu querido. A gente não pode entregar paçoca, sacou? Saquei. Então bora lá? Bora, vamos. Bati o... Você chamou? A gente veio. Aqui estamos. Que bom. Porque o que eu tenho pra dizer pra vocês, talvez vocês não gostem muito. E o que foi dessa vez, hein? Eu chamei os três aqui pra comunicar que, excepcionalmente, essa noite, o Fábio vai dormir no quarto de vocês. Oi? Como é que é? Não, por que isso? Não. O cara já tem quarto. Aliás, nem tem mais, né? Porque ele foi expulso. Ah, ele nem tá aleijado. Não, coloca ele no quarto antigo dele com o João e o Coutel. Claro. É isso aí mesmo. Lá no quarto dele só tem dois. Aqui no nosso quarto... Tem três. Mais um vai ser o quê? Superpopulação, né? É, fora que o Binho é espaçoso pra caramba, né? Concordo. Nada disso. Rapaz, esse senhor... No nosso quarto ele não fica. Não tem conversa. As coisas não tão saindo como eu tinha planejado. Muito estranho o doutor Jonas pedir pro Fábio dormir mesmo. Só pode ter enlouquecido. Só pode. Pensei que ele confiasse em você. Quem, Jonas? Jonas confia. E não suporta o Fábio. Pelo jeito, isso mudou. Eu vou tomar umas providências. Vai fazer o quê? Eu tenho uns trunfos contra o Fábio, ele sabe disso. Ele tem te enfrentado como se não tivesse. Ele também tem um trunfo contra mim. E esse trunfo sou eu? Ele prefere ficar com vocês. Ah, que bonitinho, né? Que o cara mandem alguma coisa aqui agora? Vocês podiam ser mais solidários, né? Não dá pra ele dormir no mesmo quarto que o Miguel. Vai ser confusão na seta. E precisa ser com a gente? Vocês salvaram a vida dele. Não, não, não. O Diego salvou a vida dele. Eu não tenho nada a ver com isso. É isso aí. Não, mas o moleque salvou a vida do cara e a gente vira a babá dele. De prêmio a gente ganha isso. Eu acho que ele se sente em dívida com vocês. Comigo ele não tem dívida nenhuma. Não, se ele tivesse, ele podia pagar essa bota. Ficando muito longe da gente. Rapaz, isso é só por essa noite. Amanhã o Fábio vai embora daqui. Não, ele podia ir embora hoje. O que que é? O cara não tem casa? Os pais dele estão fora do Brasil. Ele quase sofreu um acidente. Não dá pra colocar o menino pra fora do colégio desse jeito. Por que que você tá dizendo isso? Eu não sou boba. Eu sei que quando eu tava em surto, que a gente fez... Lucy, olha aqui. Esquece isso. Eu me lembro de algumas coisas. Ele tá me usando pra te chantagear, não tá? Lucy, vem cá. Olha aqui pra mim. Eu vou cuidar do Fábio, tá? Ele é problema meu. Nós somos irmãos. O que é problema seu, é problema meu também. Eu sei como cuidar dele. Não é a primeira vez. Você tem muita coisa pra resolver. E a culpa é toda minha. Eu piorei as coisas pra você e eu que tenho que resolver isso. Lucy, me escuta. Eu posso muito bem dar um fim nele. Lucy, olha aqui. Você não vai fazer nada sem me consultar. Entendeu? Você entendeu o que eu disse? Você tava querendo ajudar. Eu sei. Você tá bem? Você tá querendo saber se eu tô tomando chamete? Tô. Tô. Fica sossegado. Eu não vou surtar e estragar tudo novamente. Bom, e aí? O que vocês me dizem? Então. Ok. Ele dorme com a gente. O quê? Dorme? Tem outro jeito? Ué. Fazer o quê? Vamos ajudar a Lila. Nossa, essa manhã de ajudar todo mundo sempre. Tomás, colabora, por favor. Não esquece que ela é tua mãe. E Jonas? Seu padrasto. Não, o que ele acha disso? A ideia foi do Jonas. Como? Sério? Do Jonas? O que que é? Ele ficou maluco? Bom, um dos maiores obstáculos que os portugueses enfrentaram pra se lançar ao mar foi isso aqui, ó. Ah, não, professor. Vai me dizer que eles achavam que no mar tinha monstro? Só achava. Não achava, Kaique? Kaique? Ah, o quê? Ah, o quê? Voando de novo, né, Kaique? Sempre. Com licença. Algum problema, doutor Johnson? É aula sobre os grandes descobrimentos? É! Adoro. Posso ficar, professor? O senhor quer assistir minha aula? A gente tem que fazer alguma coisa, Rosa, mas... Com certeza, essa bagunça não pode continuar, não. Posso? Não posso? Claro que pode. Afinal, o colégio é seu, né? É nosso. O colégio é de todos. Como? Sim, Marcelo. Vamos para as navegações. Ah, tá. Bem, como eu ia dizendo, Portugal enfrentou diversos desafios para ocupar outros territórios, né? Será que o doutor Johnson vai dar aula para a gente depois? Eu saber se ele vai deixar o Marcelo dar aula. E o primeiro deles foi justamente esse aqui, ó. Venceu o medo que se criou na cabeça das pessoas de que existiam monstros pelos mares. Pelo jeito não. Olha o jeito dele. Bem, é sempre meio chato assim? Oi? Uau! Ele se esforça, mano. Não, pensei que você é mais emocionante, né? Por isso que eu acabo voando. E eu afundando. O quê? Batalha naval. Bora jogar? Vamos jogar? Por favor, vamos sentar. Obrigado, hein? Então a senhora é vice-diretora do Elite Way? Sou. E o senhor? Joaquim de Lise Silva. Mas, por favor, me chame de Juca. Juca. E por que o senhor procurou o nosso colégio? Veio matricular os seus filhos? Filhos? Mas imagina. Meus filhos são todos criados. Homens feitos. Seus netos, então? Absolutamente. Meus netos moram no exterior. Eu estou aqui por um outro motivo. Veio visitar alguém? A senhora é parente de alguns dos nossos alunos? Também não. O motivo que me traz aqui é esse. Mas o que que é isso? Os meus alunos estão procurando um cãozinho. O cara é muito pirado. Ah, eu gosto dele. Eu também. Mas você acabou de chamar ele de pirado. Quem gosta de gente normal? Eu. Você não conta. Como se ele fosse normal. Até que para um diretor, o doutor Jonas é bem divertido. Principalmente na batalha naval. Não vai me dizer que ele... Meu Deus, vocês jogaram batalha naval em plena aula do Marcelo? Ninguém sacou, né? Caraca, muito maneiro. Estou falando. Ele é o cara. É, é o cara sem noção. Só fez pergunta idiota depois. Ah, não exagera, Serginho. No final, todo mundo se divertiu. Claro, um bando de mané. Algum de vocês tem alguma coisa a ver com esse cartaz aqui? Eu sabia. Eu sabia. Calma, Arthur. Eu, hein? Estava na cara. Eu devia ter desconfiado. Uma revista séria não ia convidar uma... Uma... Uma menina. Ou melhor, uma criança para posar, não? Ai, Arthur, eu não sou mais criança há muito tempo. É, sim. É praticamente. Você que pensa. Ops. Como é que é isso? Como é que é? Ai, nada, Arthur. Foca na parte boa, por favor. E tem parte boa, Vitória? Claro que tem. O editor da revista quer te ligar porque ele quer ressarcir a gente por causa da confusão toda, entendeu? Ops, op. Vitória, eu não quero dizer que eles vão... Eles vão pagar? Como é que é? Eles vão pagar por todo o prejuízo que a gente teve. Se bem que o meu único prejuízo foi não sair na capa da revista. Vitória, comporte-se. Eu tô comportada, Arthur. E ó, quando você for lá buscar o cheque, eu vou com você. Não, 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 não. Não vai, não. Por que não? Eu sou a maior prejudicada da história. Vitória, você pensa que eu sou bobo, hã? Você quer ir até lá? Ficar amiguinha deles pra depois que você completar 18 anos, você voltar com essa ideia estapafúdia de posar? E você sabe disso. Ai, Arthur. Poxa, eu vim te dar uma boa notícia. E olha como você fala comigo. Minha irmã, eu não estou no longe. Não estou, hã? Por que? O que aconteceu? Eu pedi o divórcio para minha amada Silene. Arthur, mas essa notícia é maravilhosa. Nossa, olha, parabéns, viu? Porque a Silene é o... É o grande amor da minha vida. Ai, Arthur, não exagera, né? Você se apaixona por outra daqui a pouco. Não, não, minha irmã. Eu nunca vou amar outra mulher como eu amo a Silene. Agora, se você me dá licença. Vai, criançada, falando. Eu não ia ficar perdendo meu tempo procurando um vira-lata. Não, 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 não. Ele não é um vira-lata. Ele é um cachorro de raça e muito premiado. Olha os modos, Sarginho. Não está escrito na testa do cachorro que ele é premiado? É, mas é. Bom, o que eu quero saber é por que vocês estavam procurando esse cãozinho. Por quê? Porque ele estava perdido, ué. É, super perdido. Ele sumiu, evaporou. Sabe? Daí a gente teve que fazer esses cartazes pra ver se alguém achava o pobrezinho. Tadinho dele. A gente paguei o cartaz pela cidade todinha. Eu não fiz nada disso. Ai, quem te perguntou alguma coisa? Eu falo quando eu quiser. Se você fala... Você não manda em mim. Bom, mas eu mando e eu quero todo mundo quieto agora. O senhor achou o cachorrinho? O que eu quero saber é quem é que estava escondendo um cãozinho aqui dentro do colégio. Isso é contra as normas, gente. Anda. É melhor alguém falar ou todo mundo vai pagar, hein? O cachorrinho não é nosso. É de um casal de namorados do terceiro ano. A Márcia e o Théo. Dedo duros. Eu é que não vou pagar pelo erro dos outros. Nem eu. Justo o Théo e a Márcia? Doutor Jonas. Recente. Bom te ver. O que você manda? O que eu mando? É assim que a juventude fala. Bom, depende de quando nasceu essa juventude, né? A juventude não tem idade. Olha só pra mim. É. Eu tô vendo. A sua gravata, ela tá gravada. É verdade. Nesse calor de 40 graus, né? Não, não, não. Eu acho que... Tem razão, Vicente. Assim eu me sinto melhor. É, né? Pode ser. O senhor tá bem? Não, eu nunca estive tão bem na minha vida, Vicente. Agora você não me chamou aqui pra falar sobre isso. Chamou? Não, na verdade eu tinha uma... Uma... Eu pensei numa atividade... Não, não. Assunto de trabalho. Sim, claro. Eu pensei numa atividade muito importante pra... Não, assunto de trabalho. Trate com a Leila. Com a Leila. A Leila adora administrar esse colégio, né? Como trabalha aquela mulher? Impressionante. E o senhor não? O senhor... Não, Vicente. Você, por favor. Senão eu fico parecendo o velho. Eu sou tão jovem quanto qualquer um aqui dentro. Dá um mergulho. 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 Na piscina. Sim, tchau. Dá um dia lindo lá fora, Vicente. É... Eu tenho que dar aula. Ah, que pena. Então faça isso. Eu vou aproveitar aquela piscina... Maravilhosa. Até mais. Sim. Tá bom, Vicente. Que brincadeira é essa? É uma brincadeira ótima. Tipo que gruda na memória da gente, sabe? Legal. Daqui a pouco a galera chega e eu quero ver, né? Tá, tá, tá bom. Manda. Bora. Vamos fazer a máscara, Zé? Exatamente. Do teatro grego, Arthurzinho. Uau, você era um mágico. Ah, eu sabia que vocês iam curtir. E... Vai ter que ficar pra depois. Melhor você ir pro seu lugar, né? O que vocês fizeram, hein? Desculpa, professor. Mas o meu lugar é aí. Claro, claro. A distração foi toda minha, Meliana. Me desculpa. O que é isso? Quem foi que colocou cola na cadeira da colega? Não fui eu. Você sabe disso. Eu sou com você. Você sabe que eu tava com você.